A gente recomendou tanto semana passada essa série lá no Instagram, porque a gente começou assim meio que despretensiosamente a série, obviamente era uma estreia, então a gente meio que já tava de olho, só que a série começou a trazer tanta frase de Dark que a gente foi surtando, sabe? A gente falou, ah, é Buffy, Caça Vampira, misturada com frases de Dark aleatoriamente, quando você estabiliza o campo de Higgs por um minuto e meio, você tem a nossa atenção. Nossa senhora! Basicamente é isso que eu tenho pra dizer. A série é legal, né? É! Ela aprende a gente do começo ao fim, então se você quer ouvir a nossa opinião sobre a primeira temporada de Warrior Nun, já deixa seu like nesse vídeo. Boa! Já se inscreva nesse canal. Se você chegou aqui aleatoriamente, eu sou a Cris. Eu sou o Panda. Nós temos vídeos todos os dias, lives o tempo inteiro, uma super cobertura de diversas séries pra vocês. Porque não somos limitados! Não somos! Ah, ah, ah! Então eu espero que vocês se inscrevam, curtam o nosso trabalho e acompanhem nossa criação de conteúdo. Boa! Bom, estamos aqui rumo aos 200 mil inscritos. Exatamente. Venha participar dessa galera. Cara, Warrior Nun me chamou a atenção. É. Porque ela é baseada numa HQ que advém de uma treta. Quando essa HQ foi lançada na década de 90, o Vaticano falou, não gostei. Não é o hater de internet. Não, não. Não é o Zezinho do Twitter. Não, não, não. É o Vaticano. É, ele falou, então, eu não gostei, pare, por gentileza. É. E aí pararam, porque não dava na década de 90 pra você falar, mas Vaticano? Não tinha como. 2020 a gente fala, mas Vaticano? E o Vaticano fala, pois não? E a gente dialoga. Mas, exatamente. O Papa Francisco tá no Twitter. Exatamente. A gente tem acesso ao Vaticano na década de 90. Não é nenhum durete? Não é nenhum durete, graças a Deus. Mas, enfim, apesar de que eu passei... Vamos lá, a gente vai chegar lá. Existe uma transformação. Mas a grande graça é que muitos conteúdos, assim como aconteceu com o Foronteiras do Universo também, que é um livro do Felipe Pullman, que questiona um pouquinho essa questão da ciência e da religião um pouquinho, só porque eu tô sendo fofa. E teve um filme que foi lançado e o Vaticano também falou, melhor não, e eles pararam. E agora a gente tem uma série super bem conceituada, que o Vaticano nem tá vendo e nem tá falando sobre. Teve também com Anjos e Demônios, do nosso querido... Qual o nome dele? Esqueci o nome dele. O moço... Robert Langdon. Mas o moço que escreve... Dan Brown. Dan Brown. Robert Langdon, inclusive, temos piada sobre. Mas também teve represália de Vaticano falando, melhor não mexer com isso, rolê das cruzadas e santo grau, deixa a gente quieto. E ele falou, vou falar do que eu quiser, obrigado de nada. Então, assim, o mundo está em transformação. Exato. E alguns conteúdos que criticam a Igreja Católica e a construção a partir das cruzadas, é sempre uma treta quando fala de cruzadas, estão sendo mais bem aceitas. Estamos evoluindo como humanidade. É. Que bom, né? É, porque aí a gente tem... É aquela parada, né? Quando a gente é fadado e travado a não contar uma história e não ser criativo para uma fantasia a partir de fatos históricos, você fica meio tipo, ah, não posso acessar aquilo ali, mas aí a sua criatividade vai sendo ali germinada, né? Aí no momento que gera alguém que fala assim, ó, chega, vamos todos falar, aí as histórias fluem. O negócio flui, sabe? Tem crítica, óbvio, como quase todo conteúdo de entretenimento tem. Mas no fim das contas é uma grande fantasia, né? Afinal de contas, eu acho que a Igreja Católica não fez pacto com o inferno para garantir a crença das... Eu acho que não teve pacto com o demônio aqui na vida real. Eu acho. Não, não teve. É uma desconfiança que eu tenho, que eu prefiro acreditar nisso. Não sei o que você pensa, mas enfim, eu tenho pra mim que não fez. É, mas nem na série fez, né? Essa que é a parada. É, mas existe o conceito. Sempre que tem uma fagulha, quando a mente, pega um fogo, entendeu? O negócio, você já fica alerta, fica, olha esse pacto aí, hein? Olha esses demônios aí. Mas eu vou provar no final que não é uma série sobre céu e inferno. Não é, né? Não. E eu não faço ideia do pouquinho. Tu não sabe, não tem ideia do que eu vou falar. Mas enfim, o que que me traz aqui pra gente poder se situar, então, em Warrior None? Eu vou falar um pouquinho sem spoiler, depois a gente entra numa parte com mais spoiler e avisa vocês. Por favor, porque se não é a minha teoria, não vai dar pra ser falada. Não, é só uma introdução aqui pra quem quiser assistir e depois retornar pra terminar o vídeo. Boa. É, Warrior None é uma série, então, baseada numa HQ que tem exatamente o mesmo nome. É Warrior None Areala. Eu vou deixar o link da HQ aqui na descrição, pra quem tiver curiosidade. Tem lá na... Na... Na Amazon. Eu ia falar na... Na Amazon. Tem na Amazon. Eu vou deixar o link aqui pra quem quiser ver e tudo mais. Eu, inclusive, comprei pra ler, porque eu quero muito saber um pouquinho mais dessa história. Na pegada dos anos 90, do que que eles falaram, tenho certeza que não foram muito sutis. Provavelmente naquela época. Mas fica aí a curiosidade. Conta a história de uma menina que, do nada, recebe um... Que morre. Que ela morre. E aí, do nada, ela recebe um item mágico grudado nas costas dela. Que dizem que é a Aurela de um anjo. É. E aí... O tal do Halo. Exato. Halo. Halo. Não sei como você vê, como você fala, mas é... Mas é igualzinho no jogo. H-A-L-O. É Halo. É Halo. Mas eles falam Halo, né? Em dublado. Mas tá errado. Eles podiam falar Aurela. Podiam fazer cismo com o Halo. Eu gosto de Halo. Acho o Halo... Vocês tem o Halo aqui nas minhas costas? Pô, mas é... Gosto disso. O Halo, tu tira o lixo da... Tipo... É... Do quintal, sabe? Desce pelo Halo. Vamos acertar Halo aqui na gente? Pode ser. Halo. Ela descobre que tem o Halo ali nas costas. E aí, o que acontece? A curiosidade máxima que cria essa história é... Ela é uma menina aleatória. Nada de chosen one, aparentemente, no início da história. É... E aí, ela é paraplégica, né? Tem uma deficiência física que impossibilita ela de realizar movimentos e praticamente ela viveu assim durante a vida inteira. Isso. E ela nunca andou, nunca dançou, nunca correu, nunca fez nada que muitos de nós fazemos e não damos valor. No melhor parte da vida que é a adolescência. Por fazer, exatamente. Quando ela tem esse ralo grudado nas costas dela, também conhecido como Halo, nas costas dela, ela pode andar. Tipo, todas as deficiências somem. E ela ganha superpoderes só para ser um plus, assim. E ela vive curtindo a vida doidado dela ali nos primeiros episódios da série. Então, essa é a parte mais criticada da série. Exato. Muita gente disse que a menina Ava, que é a protagonista, ela simplesmente é uma pessoa egoísta, chechelenta, que não liga para ninguém. E quando o padreco vai lá e fala assim, amor, tu tem uma missão agora de vida. E tu foi escolhida. O rei luta grudado nas costas. Não foi sem querer. Ela fala, caguei, vou viver minha vida. E vai viver a vida dela. A Ava prova que não é obrigada a nada, efetivamente. Ela faz o que quer da vida dela. Mas muita gente não gostou dessa atitude da protagonista e acreditou que o foco da história, que era anjos versus demônios e toda a treta da religião, foi postergada para depois do quinto, sexto episódio, porque a Ava decidiu curtir a vida dela. Então, mas se uma série, a série é vendida como se fosse uma série de anjos contra demônios. Sim. Aí começa a série e ela não entrega isso para você. É. Logo, não é uma série de anjos contra demônios. É trajetória, né gente? Mas calma, a gente vai... É construção de personagem. Exato. Não dava para a gente ver essa menina do nada. Ela saiu de uma casa de repouso de crianças abandonadas, que não tem família, morreu. Saiu de uma cadeira de roda para se tornar uma super heroína consciente da sua missão no mundo. Ninguém funciona desse jeito, né? Então, acho que existe uma construção de história ali. Bom, basicamente a história é essa. Então, para quem não conhecia a história de Warrior Nun, já fica a dica aí para vocês. Mas ela vira uma guerreira. Essa que é a parada. É. São dez episódios. Né? São dez episódios? Acho que são oito. Não, acho que são dez. Então, são dez. É o maior tempão de série. Mas, enfim, são... É um monte de episódios. Mas passa rápido. Passa rapidinho, porque a história é legal, é divertida. É uma pegada diferente. É uma série americana. Produção americana. Mas ela se passa toda na Espanha e na cidade do Vaticano. Porque, enfim, a história da HQ se passa nesses dois ambientes. Então, é muito legal. De vez em quando você ouve um espanhol. De vez em quando você ouve um italiano. De vez em quando você não está entendendo o que eles estão dizendo. Mas é demoníaco mesmo. Enfim, dá uma variada. E é isso, Warrior Nun. Agora a gente vai entrar efetivamente na parte do vídeo em que a gente diz o que achou da série. Boa. A gente dá um tempo pra você, porque esse é o momento de você deixar o seu like. Exato. Aí você, tipo, ah, mas eu quero assistir. Aí você dá lá uma pausa. Exatamente. Pra voltar depois. E aí saiba que vai tomar spoiler. Isso. Então, a série, ela começa a caminhar pra a menina ir pro lado das freiras, né? Que são mais ou menos freiras. Elas são quase monges de guerreiros. É, elas são guerreiras. São treinadas por toda a vida. Tem freira ali que é uma geração passada de família pra família, né? De geração pra geração. Elas vão passando o dom, né? De ser uma freira guerreira, assim. É muito legal. É. E assim, esse conceito é legal. E a partir do quarto, quinto episódio, eles começam a, de fato, explicar a mitologia da série. Da onde é que vem aquilo, a menina para de ser tão chata e egoísta. E aí a série começa a focar na história principal, que é a história da Areala, que foi a primeira feira guerreira lá. Na época das cruzadas. Isso, é que recebeu o Halo do anjo Adriel. Adriel. Então, essa construção inicial da série, eu até entendo que algumas pessoas têm achado um pouquinho desgastante. Até porque a gente tá aí num hype de muitas séries menores, né? De seis, oito episódios, de trinta minutos e tudo mais. Mas eu acho que, pela história e por tudo que essa HQ passou quando foi lançada, a história que eles queriam apresentar, de continuidade até, de fazer uma série grande e que meio que foi boicotada lá no início, eu acho que merece, sabe? Ter uma introdução um pouquinho mais explicada, com as personagens mais bem trabalhadas. Todas as freiras são muito importantes para a história. Todos os padres são muito importantes. O conceito deles ali na igreja é muito legal. Depois, no Vaticano, é muito legal também. A posição do arcebispo, do papa e de ter ali o... Conclave. Conclave. Esqueci o nome. De ter o conclave. Enfim, é muito palpável, sabe? Torna a história muito verdadeira. É muito legal. E o fato também das cenas de ação acontecerem muito nas ruas, tanto da Espanha quanto na cidade do Vaticano, torna tudo muito mais crível, né? Você tem ali pessoas comuns, turistas passando o tempo inteiro. E aí, do nada, uma treta com o demônio. Aí você fica, gente, os turistas. Mas, tipo, tá todo mundo muito encantado. Vibes Vaticano e nem se importa, sabe? É. Então é muito legal. Mas, assim, eu tava muito interessado, por causa do trailer, na trama do Adriel. Sim, sim. Porque ele aparece ali rapidinho, o anjo, né? Tirando a orelha. Tipo, aí eu falei, caraca. E é uma parada muito doida, porque a gente não vê conteúdos assim. É. Mas eu tava achando muito raso se fosse exatamente aquilo. E aí a série começa a nos surpreender. Porque a missão, eles estão sendo enganados o tempo todo com fatos históricos marcados em livros. Isso. E os fatos históricos são distorcidos com o passar do tempo. É, depende de quem conta, né? Isso é uma crítica à... À história da igreja. À religião como um todo, né? Sim. Porque, assim, não é dito tudo tintim por tintim nos livros. Mas, ok. E aí a gente vai continuando a verdade da história e vai desbravando e reabrindo a missão ali. Porque a missão não é apresentada até o penúltimo episódio. Sim. Isso é maneiro, porque, assim, a gente vê todo o percurso do que foi a Ariala como primeira Nã na Feira da Guerreira. E aí a gente vê a última Feira da Guerreira, que é a Eva. 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 E aí ela tá lá como Feira da Guerreira e ela não tem preparo nenhum. É, tipo, ela é muito nível 1 mesmo. Tanto que ela é protegida por todos os lados. Sim. Tem o padre que fica o tempo todo. A gente chamou ele de... É. Ah, ele é igual o Robert Langdon, né? Do Dan Brown. É. É a mesma função do Robert Langdon. E assim... Inclusive, a mesma vibe de roupa, se veste igual, estilo igual. E ele é um plot twist absolutamente inacessível. Eu não pensei nele como plot twist. É, eu também não. Inclusive, eu achava ele bem Langdon entediante, que seria daquele jeito até o final. Exato. Exato. Mas eu achei muito legal. O Panda teve uma concepção de que o penúltimo episódio seria um ótimo final da série. E que o último episódio poderia ter sido o primeiro episódio da segunda temporada. Eu concordo com ele. Eu não tinha tido essa visão. Quando terminou o nono episódio... Eu acho que... Eu vou confirmar pra não estar falando besteira aqui pra vocês. Deixa eu ver aqui. Bom, quando terminou o penúltimo episódio, que é... Aparece o anjo, né? O anjo. E aí a gente fala... Eu até pausei antes, porque eu tenho essa mania. Eu pauso o episódio no meio pra ficar falando pra Cris o que eu acho que vai acontecer. Sim. E aí quando ela começa a invadir a pedra, que ela vê o demônio ali no meio da pedra. Eu falei... Eu pausei e falei assim... Cris, esse anjo tá vivo. É. Esse anjo não vai estar ossinho. Porque eles inserem a ideia de... Nessas câmeras secretas de ter ossinhos, no início, lá no meio da temporada. Sim. E aí você fica fixo naquela ideia que ela vai encontrar mais ou menos a mesma coisa. E aí eu falei... Cara, seria surpreendente se o anjo estivesse vivo esses milhares de anos. E ele tava, cara. Eu achei muito maneiro assim, porque foi uma sacada de roteiro que surpreende todo mundo. Aí ele tá lá vivo, ele se apresenta. São dez episódios. Ele tá lá vivo, se apresenta. E eu falei, cara, aqui seria incrível a série acabar. É. E realmente seria assim. Seria um ápice que você falaria... Meu Deus, eu preciso saber o que vai acontecer. Quem é esse anjo? Por que ele tá vivo? Exato. Só que eles construíram algumas personagens de personagem. E aí não tinha apresentado o plot twist. É. E aí o plot twist veio no final. Só que o que acontece? O final da série, ele é um grande corta tesão, assim, da história. É. Porque no meio da batalha. Porque as coisas estão acontecendo. E eu até dei um exemplo muito curioso de que é... A sensação que eu fiquei é de que alguém falou assim... Cris, deixa eu te contar um negócio. E na hora que eu olhei pra pessoa, a pessoa falou... Deixa pra lá. Aí eu fiquei tipo... Não, agora conta o que você queria falar. E não contou, sabe? É... Assim, eu entendo muito esse tipo de plot. Mas eu acho que 2020, na mão da Netflix, eu tenho muito medo. É. Desse tipo de final de temporada, sabe? Porque a gente pode sim morrer na beira do mar, assim. Sem ter uma continuação pra essa história. Tudo pode acontecer com a Netflix hoje, né? É, a gente tem... Fico com medo. A gente pegou algumas informações e, teoricamente... Muito teoricamente, cada temporada vai ser baseada numa... Numa guerreira. Numa guerreira fria. Numa história, né? Do passado. Porque é uma cidade muito antiga. A religião católica é muito antiga. Então você tem muitos segredos escondidos, religiosos. Segredos de itens mágicos, religiosos. O próprio Santo Graal é um super item, né? Que rende muitas histórias. Tem muita coisa que era das mãos das cruzadas, realmente. Desses soldados guerreiros, religiosos. Que espalhavam a palavra, mas que também escondiam muitas coisas. E destruíam muitas coisas pelo caminho. Então, eu acho, assim. É um plot maravilhoso. Dá pra render anos de história aí de Warrior Nun. Ainda mais colocando Freiras Guerreiras. Meio que numa vibe John Wick, sabe? Que elas agem, assim... Muito assassinas, cruéis e fatais. E focadas e determinadas. Um elenco gigantesco de mulheres maravilhosas, assim. Todas as personagens são incríveis. As atrizes são incríveis, assim. São bem... Todo personagem teve o seu crescimento. Sim, é muito incrível. Elas são focadas. É meio que panteras. É, uma coisa... É meio misturada, assim. Uma vibe John Wick de assassinas. Com um pouco de panteras na formação de trabalho delas. E aí você tem uma madre superiora. Que tem uma história muito interessante também. Do reino, né? De ter sido uma das portadoras. Mas não ser... Enfim, tem aquela história que eles contam. Que é legal ver na série. E dá muito pra desenvolver. Muita coisa ali. Cada uma delas, sabe? Fiquei curiosa sobre famílias. Tipo, gerações de Freiras Guerreiras. Tipo, me conta essa história. Dá pra contar muita trama ali do meio. Então, mas aí é que entra a parada que eu acho que a série trabalhou e deixou muito em aberto. O cara não é um anjo, correto? Não é. Pois é. Ele é um ladrão. Sim. Ele foi pra uma dimensão. Sim. Roubou o que ele tinha que roubar lá, que era a chave da porta que teletransportava pra lá. A criança, filha da cientista, também foi pra essa mesma dimensão. Sim. A Lilith também já foi pra essa dimensão. E aí, ele é muito claro. Ele falou, ó. Eu quero que vocês acreditem que eu sou um anjo. Eu quero que vocês acreditem porque eu quero que vocês acreditem que isso aqui é um demônio. Sim. Ele pegou as crenças da Terra, que não é o local dele. Uhum. E aí, trabalhou isso pra ter base ali pra conseguir manter o que ele tá mantendo. E aí, a forma dele esconder a chave foi botar dentro de um corpo orgânico. E aí, esse corpo orgânico, a Feira Guerreira, ela ganha superpoderes porque ela tá em contato direto com essa tecnologia alienígena. Sim. Então, os demônios são alienígenas. É, muito doido isso, né? Existe todo um trabalho de conteúdo que a série ainda pode entregar pra gente pra explicar esses universos, de onde veio esse monte de monstros. É, o que que tá acontecendo nessa dimensão? Então, não são monstros. Isso que é maneiro. Não, eu tô se chamando. Eu não tô dizendo que são monstros. Porque eu acho que eles vão ficar do lado da galera. Então, é. Eu acho que tem toda uma construção. E eles misturam muita ciência também na história. Porque tem essa cientista que tinha um filhinho e ela ficava fazendo muitas pesquisas aprofundadas. E meio que a igreja não gosta disso e é contra as pesquisas dela. Então, assim, foi uma temporada que eles abriram muitas ramificações de plot. Foi. Sabe, você pode ir pro campo dos alienígenas, você pode ir pro campo da igreja versus ciência, você pode ir pro campo da história da igreja, da história das Freiras Guerreiras, da história desse ladrão e diversos outros ladrões que já podem ter acontecido ali. E da experiência que a Lilith teve nesse outro lugar. Enfim, tem tanta coisa pra contar que eu fiquei assim, pelo amor de Deus, Netflix, não desperdice esse conteúdo porque ele é muito bom. E é a Netflix, essa série, tem uma possibilidade ímpar. Porque é sempre essas batidas. É igreja contra religião, igreja contra ciência. E, tipo, é igreja contra a modernidade. E, nesse momento, a gente tem um ser ladrão que usa, transforma as pessoas em zumbis. Então, pode ser humanidade contra esse ser, sabe? Sim, pode ir pra muito além. E isso, essa história a gente nunca viu. É. Enfim, eu acho que a Netflix consegue trabalhar bastante o Warrior None. Eu tô torcendo muito pra essa série não ser cancelada. Eu vou dar três coxinhas pra essa primeira temporada. Por motivos de, ela tem muito caminho e eu não sei qual ela vai seguir. Então, fiquei um pouco confusa, às vezes, do que ela queria que a gente realmente valorizasse na história. E aí, tinha vezes que ela valorizava a gente demais ao mesmo tempo. E eu não sabia no que prestar atenção. Acho que essa demora de desenvolvimento da Eva merece tirar a coxinha também. Por isso que eu tô dando três. Porque, por mais que eu entenda que jamais eu vou conseguir julgar uma pessoa deficiente física que, de repente, recupera todos os controles do seu corpo e decide viver antes de assumir qualquer coisa, jamais eu vou poder julgar alguém assim. Não. Então, eu me reservo ao direito de julgar apenas o entretenimento e não as escolhas da Eva em si. Mas, eu acho que demorou, realmente, quatro episódios dela brincando de ser adolescente. É, podia ser dois. É, exato. Dava pra ela dançar, brincar, transar, correr, fazer amigo, trocar de roupa, fazer tudo que ela fez, nadar na piscina, enfim, tudo, tudo, tudo em dois episódios. Não precisava ter demorado tanto. Então, eu entendo. Tipo, eu queria ver mais treta e menos confusões de adolescente. Então, por isso, três coxinhas pra Warrior Now. Então, eu dou quatro coxinhas. Tiro uma coxinha, realmente, dessa demora. Mas, eu fiquei muito surpreso com o ritmo da história, o poteiro da história. Uma história com plot twists, assim, inesperados. Sim. Porque a dica que ela dá que o padre... Como é que é o nome do padre? Vincent. O padre Vincent pode ser alguma coisa diferente do que ele realmente tem falado. É dado quando aparece a tatuagem dele brilhando no último episódio. É, e isso é muito rápido. É uma cena escura, rápida, que só se você prestou muita atenção, você vê. Antes da revelação. E precisamos enaltecer a cena final, em que as freiras lutam contra o demonão. E aí, depois, uma delas, ele fala assim, Ah, vocês jamais vão me vencer. Amo cenas assim. E aí, uma delas vira e fala assim, A gente não quer te vencer. A gente só precisava de sete minutos. Nossa! Eu adoro cenas assim. É um ápice muito gostoso da série. Netflix, fica aqui nosso desejo de segunda temporada. Por favor, não desista de Warrior None. Já desistiu do The Way. É, pois é. Estamos aqui confiando em você. Comenta aí se você já assistiu Warrior None. O que você achou da série. Queremos saber sua opinião também. E diz aqui, de 0 a 5, quantas coxinhas você dá pra primeira temporada de Warrior None. Boa! Compartilhe esse vídeo com os seus amigos que já assistiram a série, concordam ou discordam de você em vários pontos, pra chamar eles aqui pro canal. E pra vocês discutirem também sobre a nossa opinião. Podem discordar à vontade aqui nos comentários, que tá tudo bem. Zona livre pra você se expressar. É, se você chegou até esse ponto do vídeo, comenta Freira Guerreira, só pra gente saber. Beijo e até a próxima. Tchau! 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 Tchau!